Fala pessoal do Motor1.com, a gente veio aqui até a AgriShow 2023 para mostrar a novidade da Chevrolet, a nova S10 Midnight Então vocês já conhecem a Chevrolet S10 Midnight, já teve em 2019 O que tem de diferente na Midnight? São os acabamentos escurecidos, né? Então a gente tem aqui uma grade exclusiva, é feita para parecer com a Midnight 2019 Para-choque um pouco mais preeminente, lanterna escurecida, emblema da Chevrolet aqui é escuro também Ela está vindo em três cores, que é cinza, preto e isso aqui é um azul, eu juro para vocês, mas é um azul E as rodas 18 polegadas com design exclusivo e também pintada de preto E aqui por dentro a Chevrolet Midnight traz alguns diferenciais, inclusive melhorando o que tinha na original de 2019 Primeiro, banco de couro que não tinha, seis airbags, a central multimídia aqui já tem Wi-Fi que não tinha na original também Você tem uma câmera de ré com uma tela de alta resolução e você também tem um acabamento mais premium Pegaram um pouquinho da High Country, pegaram um pouquinho da Z71, colocaram tudo aqui Mas ainda é uma versão meio intermediária para topo, fazendo essa função aqui com visual escurecido também E aqui na traseira o que muda? Você tem o para-choque pintado em vez de cromado E o Santo Antônio que já é integrado na carroceria com a capota marítima Estamos aqui a bordo da nova Chevrolet S10 Midnight Retrazendo aí, trazendo de volta aquela série especial que a gente teve lá em 2019 Antes de mais nada galera, eu acho bom a gente dar um pouquinho de contexto A gente já rodou mais de 700km com essa S10 para ver como é que é O visual, cara, deu um grauzinho aí na S10 A S10 já está na mesma geração, há mais de 10 anos ou quase 10 anos Então traz esse conjunto visual aí, mais novo, mais fresco, digamos assim Só que assim, como vocês podem imaginar pela minha barba branca Eu estava no lançamento dessa geração da S10, lá atrás E cara, tem várias coisas aqui que eu reconheço daquela época O volante, por exemplo, é o mesmo Que os comandos do ar-condicionado são manuais na versão Midnight Mesmo custando mais de 300 mil reais Também são os mesmos há muito tempo E a parte mecânica também, zero novidade Mesmo motor 2.8 turbo diesel, mesma transmissão de 6 marchas automática Só que, apesar de não ter muita novidade Ter andado tanto na S10 Midnight Me trouxe uma ideia E qual é que é? Essa aqui é uma das últimas picapes simples que você pode comprar Eu acho que é a única, inclusive, se não for a única mesmo Picape média que não tem o tanque de Arla 32 Ele não usa esse sistema porque não precisa Também não tem nenhum auxílio de condução Exceto aí o controle de estabilidade E você pode considerar isso bom ou ruim Mas aí depende, tá? Pra quem vai trabalhar, pegar pesado mesmo Não quer muita coisa acontecendo na picape Pra até ficar mais simples de arrumar quando precisar A S10 entrega exatamente isso E sempre entregou Aí de comportamento É picape média, tá galera? Não tem muita novidade Traseira vazia vai quicar um pouquinho Não quica tanto quanto a L200 que eu testei um tempo atrás Porém, quica mais que uma Frontier Que não é o feixe de mola, né? É mola helicoidal na Frontier Só que assim, esse motor anda muito bem Responde muito bem A entrega de torque é bastante boa O câmbio também não é muito lento Ele faz o que tem que fazer aqui sem encher muita paciência E, como qualquer picape média É um barcão pra fazer curva, né? Então você vai fazer curva, ela vai fazer assim Aí vai dobrar no pneu, vai um pouquinho É, tem que tomar cuidado pra andar rápido Aí vem a parte boa de você andar quase 700km aí Com a S10 Midnight Sem brincadeira Eu fiquei 4 horas com o Popô sentado aqui nesse banco E eu tava muito tranquilo Confortável Não senti dor Não senti cansaço Cãibra Tava tudo tranquilo Piloto automático aqui 120km por hora O caminho inteiro E aí também veio outras coisas legais De ter andado tanto Por exemplo, em estradas a 100km por hora Com limite de 100km por hora O consumo dela tava quase 15km por litro Que é muito bom Aí você começa a andar a 110km 120km por hora Esse consumo já cai pra 12,9, 13,1 Então se você quer economizar Anda abaixo de 100km por hora E eu não sei se vocês perceberam Essa picape tá imunda Peço até desculpas aí Tá fora do nosso padrão Exatamente porque eu rodei os 700km A gente veio lá de Ribeirão Preto Pra São Paulo com essa picape Então tem aí uma família de mosquito na dianteira Bastante pó de terra A gente tem andado nas estradas de terra E tudo isso a S10 encarou muito bem Com muita compostura Desenvoltura Pra dizer a verdade E aqui ó É bem esburacado E ela não balança tanto Tá bem resolvidinha Suspensão pra buraco também Fruto de vários anos aí No mercado sendo desenvolvido Então o que que fica aqui De ter dirigido tanto essa S10 Midnight Fica quase que o óbvio Ela é tão boa quanto ela sempre foi E essa série Midnight Vai trazer pra você um visualzinho aí Mais bacana né Diferente Pelo preço que eles estão cobrando aí Que é de mais de 300 mil reais Aí você vê se compensa pra você ou não Mas pra usar Ó É uma picape que responde bem Anda bem Não é gastona Ela é simples de concepção né Então ela vai durar mais tempo E vou confessar uma coisa Lá na Agri Show Que foi onde a gente retirou esse carro Tinha um monte de picape Era uma picape pra tudo quanto é lado Tudo quanto é jeito Mas a maioria ou era Hilux Ou era S10 Então a galera do campo Já sabe o que escolher E a série especial é pra dar Aquele último suspiro né Aquele último fôlego Pro carro Continuar aí sendo um bom produto Um produto viável Um produto competitivo Enquanto a nova geração não vem E isso deve acontecer só em 2024 Então essa é a nova Chevrolet S10 Midnight Não é a nova geração Não é a nova Silverado Essa vai chegar daqui a pouquinho Fica calmo Mas é um refresco na linha da S10 Enquanto a nova geração não chega Ela traz um pacote de equipamentos Traz um visual diferente E é isso que a gente vai ter Pra esse ano aqui na Chevrolet Bom o que a gente quer saber É a opinião de vocês O que vocês acharam Da nova S10 Midnight Tá boa de preço Tá boa de equipamento Tá bonita Deixa aí nos comentários O que a gente quer saber Não esquece também De deixar aquele like Pra ajudar o canal E também se inscrever No canal do Motor1.com Pra ficar por dentro De o que está acontecendo No setor automotivo Até mais E aí